E olha, parece que o atacante do Flamengo, Gabigol, pode estar vivendo um afer com Thaísa Carvalho, ex-namorada do cantor Fiuk. Quem conta essa história é a Fábio Oliveira. Oi, gente! Bora fazer fofoca? E a fofoca da vez é... Gabigol com Thaísa Carvalho! É! Pra quem não lembra, Thaísa Carvalho vem a ser a ex do Fiuk. Ele ficou um ano mais ou menos com ela. Vocês lembram disso? Lembram dela? Eu lembro, uma moça bem bonita, viu? Pois é, ontem o FBI da internet ficou empolvorosa porque tanto o Gabigol quanto o Thaísa postaram fotos do pôr do sol. Oh, era o mesmo pôr do sol. Oh, tão apaixonadinhos! Agora, diz pra mim. Você não acha que eles estão querendo que a gente fale desse romance? Você não acha que eles estão querendo assumir? Qual era a necessidade de postar foto do mesmo pôr do sol? Qual era a necessidade de postar qualquer foto? Se não quisesse aparecer. Vivia no off, não é mesmo? E aí, o que você acha? Acha que eles estão querendo assumir? Fala aí a sua opinião que eu quero saber. Ó, e me segue lá, na minha coluna do portal Metrópolis. Beijo, gente!